Bem-vindos de novo aos vídeos sobre o Windows 8 e neste vídeo vamos aqui já falar sobre este aspecto, temos aqui já a palavra principais eu já vou mostrar como é que nós podemos atribuir nomes a determinados espaços do nosso Start Screen mas vamos começar por dizer que o Start Screen é realmente dividido por secções, ok? e nós podemos ver essas secções se por exemplo clicarmos aqui neste sinal de menos, ok? quando clicamos no sinal de menos automaticamente todo o espaço vai ser reduzido para termos uma visão mais completa sobre as aplicações que temos aqui no nosso Start Screen e como poderão reparar quando eu coloco o meu cursor sobre um determinado espaço ele vai tornar uma determinada secção mais visível neste caso eu tenho aqui três secções, ok? e quando eu faço um clique ele automaticamente volta à sua posição normal ora, como já vimos num vídeo anterior eu posso simplesmente aqui colocar alguns espaços mais pequenos neste caso todas as aplicações MetroStyle permitem fazer esse tipo de escolha entre um tile mais largo ou um tile mais pequeno se forem aplicações que não sejam MetroStyle isso já não é possível neste caso aqui o Desktop continua a ser possível também vamos clicar aqui no Escape para retirar dali aquele espaço temos aqui a possibilidade de movimentar então as aplicações ou neste caso os tiles de forma a reconfigurar o aspecto como elas são organizadas mas a forma como nós podemos organizar o Start Screen vai muito mais além disso vamos supor por exemplo que eu quero adicionar aqui duas ou três aplicações neste caso a calculadora, o Notepad ou o Bloco de Notas e o WinRAR são três ferramentas que eu utilizo com muita frequência então eu vou criar uma secção especial para elas e vou colocar por exemplo o título Utilitários eu não tenho aqui a calculadora nem o Notepad então vamos colocar Calculator vamos clicar com o botão direito do rato e vamos fazer Pin to Start e neste caso o que vai acontecer aqui é que se eu regressar aqui ao meu Start Screen eu vou ter aqui então a minha calculadora reparem não há aqui nenhuma aplicação aberta vamos aqui novamente colocar Notepad o Notepad vamos também fazer Pin to Start ok, fantástico vamos regressar novamente aqui ao nosso Start Screen temos aqui então o Bloco de Notas e a calculadora vamos poder arrastar o Bloco de Notas aqui para outra zona, etc mas reparem agora o seguinte se eu quiser criar por exemplo uma secção aqui neste espaço ou melhor, reparem se eu quiser mudar o WinRAR de secção mudá-lo para esta secção que aqui está eu posso simplesmente colocá-lo aqui em baixo e automaticamente eu tenho aquele espaço ali não é este o caso que eu quero neste caso reparem eu vou passar jogos para aqui vou deixar ficar os jogos cá em baixo ok, e vou passar todos estes elementos por exemplo para esta secção o problema aqui é que eu continuo a ter apenas três secções ora, para criar uma nova secção reparem o que é que acontece quando eu agarro num tile e o vou a movimentar entre o espaço de cada secção eu vou ter a determinada altura reparem estas barras verticais ok, se eu colocar deste lado eu vou largar dentro desta secção toda que eu aqui tenho se eu colocar no lado de lá eu vou largar na secção que estiver do lado de lá neste caso não está nenhuma portanto eu vou aqui tentar encontrar as secções reparem, ok, aqui cá está temos aqui deste lado uma secção composta por estes elementos temos aqui do lado de lá, e aqui não é fácil ok, cá está, é sempre no centro temos deste lado aqui toda esta secção se eu quiser criar uma nova secção aqui eu vou largar o ícone ou o tile aqui sobre esta barra e automaticamente vai ser criada uma nova secção e agora eu posso arrastar para lá a minha calculadora e o meu WinRAR e automaticamente os ícones, os ítems vão ser aqui organizados posso agora aqui ver que como se tratam de aplicações do estilo desktop têm um conjunto de opções que por exemplo as outras aplicações não têm ok, e portanto vamos aqui ver ainda o seguinte como é que eu vou atribuir aqui um nome a esta secção bom, para isso é muito fácil eu vou aqui clicar no sinal menos vamos aqui à nossa secção reparem como ela automaticamente é selecionada vou clicar com o botão direito do rato e agora vou clicar em Name Group ok, e vou atribuir aqui a Utilitários ok, vamos fazer aqui, ok e cá está reparem quando eu regressar novamente às minhas aplicações eu tenho ali os meus Utilitários prontos a funcionar e desta forma eu tentei aqui mostrar mais uma vez, mais alguns detalhes como é que nós podemos organizar os nossos dados ok, é evidente que a customização ou a personalização do ambiente de trabalho neste caso do Start Screen fica sempre muito ao critério do próprio utilizador ele é que saberá quais são as principais ferramentas que quererá ter ao seu dispor e mais próximo de um clique e até que nós passamos o parágrafo